Brasil, o país que na falha da tentativa de criar um remédio para uma pandemia acabou criando sua tradicional bebida, sim, a caipirinha. Hoje vou contar para vocês a história da caipirinha, na verdade as histórias da caipirinha porque são mais de uma, então fica até o final para você ver e descobrir mais um fato interessante sobre a história brasileira. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da história da caipirinha, na verdade as histórias da caipirinha, o porquê do nome e como ela se propagou e tornou tradicionalmente a bebida brasileira. E a primeira história da caipirinha que eu vou contar é a versão apresentada pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Cachaça. Essa daí é que considera que a caipirinha tenha surgido durante a gripe espanhola. Naquela época o saneamento básico no Brasil, as redes de saúde, não havia SUS, então era tudo mais escasso e tudo muito mais difícil. Se nas capitais eram difíceis, imagina nos interiores. Então se essa versão ela se baseia que a caipirinha tenha surgido no interior de São Paulo durante a pandemia, durante a gripe espanhola, para poder curar os funcionários de fazendeiro, as pessoas daquela região, era muito comum os remédios caseiros. E naquela época, além dos chás, havia também as garrafadas, que é um compilado de ervas e chás com efeitos colaterais para combater algum tipo de doença. E aí durante a pandemia da gripe espanhola, surgiu-se esse remédio, esse chá, que era a base de limão, alho e mel. E era bem comum os fazendeiros e as pessoas do interior dar esse remédio para as pessoas que estavam com a doença. Para poder acelerar aquele efeito do remédio, eles adicionaram uma dose de cachaça, porque o álcool tem esse efeito de potencializar aquele efeito. Então eles colocavam uma dozinha de cachaça. Porém, com o tempo, um dia, um certo dia, alguém tem a ideia de substituir o mel por açúcar, tiraram o alho e para conter o calor tropical do Brasil, eles adicionaram o gelo. E adivinha? Surgiu-se a caipirinha. Essa é uma das versões que a caipirinha tenha surgido na época da pandemia, durante a gripe espanhola. A outra versão que também é parecida, só que não tem a ver com a doença, é a versão do Luiz da Câmara Cascudo, um historiador que, inclusive, publicou o livro O Prelúdio da Cachaça. No seu livro, não no livro em si, mas durante suas pesquisas, segundo ele, a caipirinha tenha surgido no interior de São Paulo também, mais especificamente na região de Piracicaba. E os fazendeiros daquela região eram muito provenientes da cana-de-açúcar, era mais uma introdução açucareira, né? E havia aquelas festas, aquelas sociais, da época da elite daquela região. E pra poder servir alguma bebida durante essas festinhas, né? E como os vinhos e o uísque também eram muito caros, era comum eles utilizar essa bebida, a caipirinha, que era essa mistura com o gelo e servir pro pessoal. E com o tempo, a caipirinha foi ganhando a boca das pessoas, os paladares, até se tornar o que a gente considera hoje como patrimônio cultural brasileiro. Pera, você não sabia? Sim, a caipirinha é considerada patrimônio cultural brasileiro, mas isso só depois de muito tempo. Porém, no meio disso tudo, tem muita história pra contar, que eu vou contar até o final do vídeo. E uma delas é a terceira versão de que a caipirinha tinha surgido em Paraty, no Rio de Janeiro. Vocês acharam que os fluminenses e os cariocas iam ficar de fora dessa história? Ainda mais que a referência, né, da caipirinha muitas vezes vem do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, onde atrai mais turistas no Brasil todo. Então, assim, eles teriam um pé nessa história. E a terceira versão é de que ela tenha surgido em Paraty. Segundo algumas pesquisas, o documento mais antigo que se consta uma bebida parecida, alguma mistura parecida com a caipirinha, é de que ela tenha surgido lá. Segundo o historiador de Unimelo, foi descoberto um documento de 1856 que relata as medidas tomadas por conta de uma epidemia de cólera na região. Entre os registros está a carta do engenheiro civil João Pinto Gomes Lamingo, que apresenta uma receita que daria origem ao que hoje chamamos de caipirinha. Ainda em Paraty, há a versão de que a caipirinha, de que a mistura que deu origem à caipirinha, tenha surgido na época dos marinheiros. A fim de conter o escoburto, que é uma doença que eu vou colocar aqui que eu não lembro o que é, eles tomavam essa mistura de limão para conter essa doença também. Enfim, de todas essas três versões que eu apresentei, de uma coisa a gente pode ter certeza, a caipirinha veio de algum remédio, de alguma coisa do tipo. E é muito provável mesmo, porque até hoje a gente utiliza esse chá de limão com mel e alho para conter gripes e resfriados, né? Só que a gente não sabe qual dessas três versões é a verdadeira. Eu, particularmente, eu não tenho opinião ainda sobre qual versão que é a verdadeira, porque eu acho que as três se complementam. As três, elas vão se juntando, porque eu creio que esse xarope de mel, limão e tudo mais vem de muito tempo, entendeu? Então, eu acho que uma só que vai dando mais nome a coisas. Porém, a caipirinha não foi do nada que ela se tornou esse fenômeno mundial que é hoje. Rolou-se um processo até chegarmos a esse patamar. E se eu falar que é tudo tão misturado que até o Jô Soares está no meio dessa história? Sim. O Jô Soares, ele é autor do livro O Xangô de Blackstreet, eu acho que é esse o nome, onde ele cria uma ficção de uma possível visita do Sherlock Holmes com o seu amigo Watson aqui no Brasil. E no livro, que também foi transformado em filme, tem uma cena em que os dois estão andando pela cidade, já bem habituados com o clima brasileiro, está de chapéu, com os trajes, né? Eles entram num boteco e eles não tinham nome, não eram chamados por nomes, eram o caipirão e o caipirinho. E aí, ao entrar nesse boteco, ele toma cachaça, acha o gosto muito forte, e aí vê um limão ali em cima, pega o limão, mistura, coloca em gelo, toma e sai todo saciado e feliz da vida. E aí, o dono do bar, vendo aquela cena, ele fala, não, mas quem é que está fazendo aquela bebida? Não, o caipirão. Não, é o caipirinho, que no caso era o Watson que estava mexendo, que tomou aquela atitude. O que eles estão fazendo? Ei lá. Eu acho que você vai beber agora sem o perigo. Aquilo é a invenção daquele caipira ali. Qual deles? O grandão? Não, não, não. O grandão está só bebendo. Quem preparou tudo foi o menorzinho. O caipirinho. Aí entra o Jô Soares, que participa da popularização da caipirinha e do nome também, porque o nome, ninguém se sabe como surgiu. É também uma mistura de histórias e cada lugar fala uma coisa. Além dessa versão aí do Xangô de Black Street, há também a versão de que chama caipirinha, porque um dos possíveis lugares que surgiu tenha sido no interior de São Paulo, o lugar dos caipiras, e também a participação de Tarsila de Amaral. Até a Tarsila de Amaral entrou nessa história. Além de poder estar dado o nome, por ela se considerar uma caipirinha, e ao levar a bebida para a Europa, servir nas suas sociais, uma das possíveis causas do nome caipirinha, há também a participação dela, que foi fundamental na popularização da caipirinha pelo Brasil e pelo mundo. Porque em 1922, dois anos depois da pandemia de gripe espanhola, há-se o marco do início do modernismo no Brasil, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que foi organizada pelos modernistas. A Tarsila de Amaral estava na frente também da organização. E naquela época, durante o movimento, eles estavam dando valor às coisas produzidas no país, às coisas de origem brasileira. E aí a Tarsila de Amaral definiu a caipirinha como a bebida símbolo, a bebida oficial do evento. Aí há também um avanço na popularização da caipirinha na sua história. Espera aí que eu vou beber um pouquinho. Nossa! É muita informação, né? É uma história que a gente suponha que fosse simples, na verdade é uma bagunça, e também é uma história de resistência da caipirinha. Porque diante dos preconceitos da própria elite brasileira, da caipirinha ser feita com a cachaça, e esse preconceito em relação à caipirinha ser feita com a cachaça nem é em relação à caipirinha em si. É por ela ser feita com a cachaça. Porque a cachaça surgiu há muito tempo, desde a época da escravidão, e como os escravos que começaram a beber, utilizavam, foi surgindo esse preconceito, essas coisinhas, essas picuinhas foram sendo geradas, e as pessoas têm um recém em relação à cachaça e tudo mais. E aí, devido desse preconceito, a gente demorou a reconhecer a bebida caipirinha, ela demorou a se popularizar aqui e ser aceita. E a gente quase perdeu ela para os gringos, né? Só que em 1995, entre 1996, o mestre Derivan, que é um grande bartender, ele vendo a caipirinha sendo reproduzida de diversas formas diferentes, e quase a gente perder na patente nacional dela, nacionalidades, ele resolve abrir um inquérito, não um inquérito, ele resolve abrir uma campanha para que ela fosse incluída na carta de coquetéis da Associação Internacional de Bartenderes. E essa carta é basicamente uma lista com todos os drinks oficiais que os bartenders têm que saber para poder trabalhar em uma festa. E a partir daí, a caipirinha foi inclusa nessa carta. Posteriormente, em 2003, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, foi assinado, foi criada uma legislação, foi assinado por eles que a caipirinha era oficialmente um drink tradicional brasileiro e que sua receita oficial era feita com... cachaça. Vou até beber depois dessa. Limãozinho caiu. Essa legislação é muito importante porque nela considera que a caipirinha só pode ser feita com cachaça, nenhuma outra bebida alcoólica. Então, todas essas outras demonstrações de caipirinha, caipivótica, essas outras coisas, elas são desconsideradas. A caipirinha mesmo é feita com cachaça e cachaça é bebida de álcool à base de cana-de-açúcar feita no Brasil. Então, cachaça só é produzida no Brasil. Isso tudo é importante porque a gente quebra uma barreira, a gente quebra o preconceito em relação à caipirinha. Isso prova só o sucesso dela porque durante a Copa do Mundo, acho que de 2002 ou 2003, houve-se uma popularização dela na Europa, na época da... acho que a Copa foi na França, se não me engano. E em 2010, a caipirinha foi considerada internacionalmente como o drink da década. E é essa a história da caipirinha, resumida. Tem muito mais coisa aí no mês, se você quiser pesquisar, é só clicar nos links abaixo de onde eu tirei todas as fontes. E eu também sugiro uma reportagem do Nexo, que é sobre a cachaça e a caipirinha, que é uma reportagem interessantíssima que eles falam mais detalhadamente sobre essa história e também mais um pouco sobre esse preconceito. Se você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu resolvi trazer esse vídeo com um clima mais leve, porque os outros últimos vídeos foram coisas mais pesadas e eu quis dar uma leveza ao canal. Até estou bebendo a caipirinha, já devo estar um pouquinho assim, alterada. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora eu vou beber aqui o resto da minha caipirinha e rir um pouco, se é possível rir durante essa pandemia. Beijo. Caiu.